Segundo os dados apontados pelo governo, o paludismo é um grande problema da saúde pública em mais de 90 países, com cerca de 216 milhões de casos, sobretudo em África. Com os avanços resistados na redução da morbe e mortalidade da doença e a eliminação em alguns países, estabeleceu-se a meta de reduzir em 90% a incidência e a eliminação em pelo menos 35 países até 2030, sendo o Cabo Verde elegível a eliminação em 2020. Assinalaremos essa campanha fundamentalmente, por um lado, para também trazer e envolver mais a população nessa luta, mas também a intersectoralidade. Contaremos também com os outros ministérios, o Ministério do Ambiente, da Educação, nas câmaras municipais, mas a orientação é que em outros conselhos do país também esse acto seja assinalado. O país também quer introduzir a vacinação contra a febre amarela dentro do programa alargado de vacinação. Quem o diz é o ministro da Saúde e a primeira acontece em Santa Cruz. Portanto, começaremos a vacinação desde a infância. Isso é fundamental. Com o tempo, teremos ajuda a nossa população, praticamente toda a nossa população, imunizada contra essa doença. Estes dois eventos contarão com a presença da diretora regional da Organização Mundial da Saúde, que se encontra da visita ao país. Acesse o nosso site www.saúde.com.br